Breve sinopse. Acompanhamos aqui o Pistoleiro, interpretado pelo grande Idriselba. Porra! Breve sinopse. Acompanhamos aqui o Pistoleiro Idriselba, interpretado pelo Idriselba. Mas foda-se, não vou falar o nome de ninguém não, essa porra. Vai! Fala, gurizada medonha! Crítica gratuito no ar, Marcos. Se tu caiu aqui por acidente, meu jovem, corre lá no nosso Facebook, se inscreve aqui no canal e deixa o like. Mas deixa pro final. Porque talvez essa crítica possa dividir muitas opiniões, pelo menos três, de quem é fã do Stephen King, de quem não conhece Stephen King e de quem só quer ver um filme. Pois é, este filme tem a capacidade de agradar ou causar asco nesses três grupos de pessoas. Estou falando de Torre Negra, filme inspirado na maior obra do Stephen King feita até hoje. Levaram mais de 30 anos pra este grande autor escrever toda a história e tudo mais. Breve sinopse. E é a terceira vez que estou tentando fazer esse sinopse. Vamos lá. Agora vai. A gente acompanha aqui um jovem que sonha, sonhos muito reais e detalhados, de algo muito horrível que tá acontecendo num outro universo, ele acha que é só um sonho e tal, mas o guri é ultra talentoso e desenha tudo. Ele vê lá um cara vestido de preto que pega umas criancinhas, senta numa cadeira e algo acontece, sai uma energia da cabeça dessas crianças e acerta, ou tenta acertar, uma torre negra. O guri é dado como louco. A coitada da mãe dele, interpretada pela belíssima Lagerta, de Vikings. Quem viu Vikings sabe que ela é muito, além de linda, muito guerreira. Uma das melhores, inclusive. Ela fica preocupada com o filho, tipo, ó filho, tu tá meio maluco, né, então eu vou ter que te mandar pra uma clínica. Veja só. O guri é meio doidão mesmo, ele sai na porrada lá no colégio, porque pegaram o caderno dele, porque ele tava desenhando lá as coisas. Ao passo que, sim, está acontecendo isso num outro universo. A tal da torre negra, ela liga todos os universos, num só, como se fosse um portal multiversal e tal, que é a base de todos os universos. Então, se essa torre perecer, todo mundo tá fodido. De todos os universos, todo mundo vai morrer. Então, o guri, ele é um mega mediúnico fodalástico do cacete, assim, ele é muito forte, ele é muito incrível. Só que ele não sabe, porque ele vive na Terra, e na Terra ele é considerado louco. Aí, vamos para o outro universo, aonde existe uma força chamada Os Pistoleiros, lá, que lutam contra esse mago negro maluco, que é interpretado pelo Matthew McConaughey. Os Pistoleiros, só sobrou um. Veja só, coitado. O Idris Elba, consegui. Que ele é o pistoleirão que, tipo, a princípio, os pistoleiros poderiam ser vistos como cavaleiros templários, da Távola Redonda, ou, para quem joga RPG, paladinos. São guerreiros, nobres, lutam por uma causa e tudo mais. Só que, o Idris Elba só quer se vingar do Matthew McConaughey. Tem um vagabundo, eu vou te meter um balaço na cabeça. Só que ele não consegue, porque o Matthew McConaughey é o mago mais incrível de todos os tempos. Ninguém consegue chegar perto dele. E ele é muito mal. Realmente, ele é muito mal. Talvez um dos melhores vilões que já apareceram ultimamente. Ele não tem um plot, basicamente. Ele só é mal. Totalmente mal. Ele mata seus aliados. Ele fala, morre, a pessoa morre, para de respirar. Ele é bem malvoldão mesmo. Perceberam como eu resumi o filme? A sinopse? É isso. O filme, ele não vai se preocupar em te explicar por que os pistoleiros eram fodas, como que o personagem do Matthew McConaughey, que é chamado de Homem de Preto, ele tem um nome, é Walter, mas é mais chamado de Homem de Preto. Como que ele se tornou o mago mais incrível? Por que que o guri é mega mediúnico, mega foda e tudo mais? Talvez no livro que eu li, eras atrás, muito tempo atrás mesmo, não consegui fazer uma relação, talvez no livro seja mais esmiuçado, tenha mais profundidade. O filme não, ele é 100% raso. Todos os atos do filme são estupidamente rasos, te dá a informação mínima para que ele aconteça. Isso é ruim? Para quem esperava por um filme, de uma obra que levou mais de 30 anos para ser concluída, sim, é bem broxante. Visualmente o filme não é feio, a trilha sonora é putamente genérica, ela é chata, ela é ruim, ela não agrada, mas as atuações são bem acima da média. Claro, estamos falando de Idris Elba e Matthew McConaughey. Concorreu ao Oscar, ganhou o Oscar, um monte de prêmio. O guri novinho, ele é muito bom, ele consegue te entregar aquele espanto do que que tá acontecendo, eu realmente sou especial, não sou louco, eu tenho poderes, o que que tá acontecendo? E o filme tem uma coisa muito legal também, que são os easter eggs. Quem é fã das obras do Stephen King vai pirar. Tem foto lá da casa do Iluminado, tem referência a Pennywise, o palhaço maldito lá do It, que estreia agora em setembro, entre outros pequenos easter eggs. Tem o carro do Christine e tudo mais. Só que, cara, é raso. É ruim. Como eu disse, fãs do Stephen King, não sei se é o filme pra vocês, vocês vão ficar meio putos. Quem não é fã do Stephen King, pode se surpreender, vai descobrir que o Stephen King não é só horror, ele tem várias outras vertentes, só que não faz jus às outras adaptações de coisas que a gente já viu aí do Stephen King do cinema. Então, assim, a nota, eu acho que eu teria que dar pelo menos duas notas. Para fãs do Stephen King, o filme seria uma nota... quatro. É. Não é... Não acho que seja um filme pra ti, velho. Se tu curte muito, infelizmente, não é a hora de ir no cinema. Guarda o dinheiro dessa sessão e vai ver o hit que estreia em setembro. Pra quem não conhece as obras Stephen King ou não gosta de Stephen King, nunca ouviu falar de Stephen King e tudo mais, só quer ver um filme, tipo, tá de bobeira num shopping e tal, nossa, quinta-feira, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho duas horas pra não fazer absolutamente nada. Pô, vou ver o cinema. Ah, qual filme? É esse aqui, vai, é esse aqui mesmo. Pode ser uma boa diversão. Nota 6. Ele vai te agradar, cara. Ele é raso, ele é tranquilo, depois de, sei lá, umas quatro horas tu vai esquecer dele. Por isso que eu tô gravando agora, logo depois do almoço e é por isso que o JP não tá aqui. O JP participou lá, ele foi comigo e tudo que eu tô falando aqui é um resumão do que a gente pensou sobre o filme. Não é ruim, não é sensacional, não vai dar Oscar pra ninguém, não vai dar mega prêmios pra ninguém. Vai agradar quem não conhece a obra, quem conhece a obra provavelmente vai ficar bem decepcionado. É isso? Semana cheia, velho. Amanhã, review do Bingo, aquele filme do palhaço muito doido que teve a melhor campanha de marketing dos últimos tempos. E ainda teremos a nossa review, agora sim, a crítica gratuita de defensores. Todo mundo assistiu tudo e agora ele vai dizer o que a gente achou dessa série que tá dividindo opiniões. Tem gente que odiou, tem gente que gostou, tem gente que não acha nada. Ele vai trazer aqui pra vocês o que a gente achou. É isso, Cláudia? E eu não posso esquecer de deixar um grande salve, um beijão no coração do nosso queridíssimo amigo e seguidor aqui do canal, Rodrigo Rhodes. Rodrigo Rocha. Rodrigo The Rock. Beijo, meu querido. Feliz aniversário pra ti. Já te disse na mensagem o que eu te desejo. E não é permitido nesse horário. Então é isso. Feito, gurizada, medonha. Muitíssimo obrigado por acompanhar a gente. Até aqui. Beijo, abraço, tchau e fui. Tchau, tchau, Cláudia. Vou ia fugir pra Torre Negra, vai até doido.